E ele diz aqui o seguinte, eu tenho 1,66m considerando a comprar uma Lander ou uma G310GS para uso esporádico, padaria, supermercado, dúvida, qual vou focar a BMW, qual que ele vai ficar, qual escolha, e ele gosta da BMW, com 1,66m eu não recomendo nenhuma das duas, você vai cair, vai cair, você vai se acidentar, você pode até morrer cara, você tem que entender que, eu falei até isso no vídeo que eu gravei hoje, Você tem que entender que não é você que tem que se adequar a moto, a moto que tem que se adequar a você fi, você não tem que se adequar a uma moto que é uma moto alta, você tem 1,66m cara, você tem que entender de uma vez por todas, não é pra você velho, tem gente que realmente só entende na dor, então por que eu digo isso? Isso não é porque eu quero safear o sonho de quem é uma pessoa que tem uma estatura baixa e quer ir pra uma trail, não é isso, é porque é uma questão de segurança, não faça isso, pra isso você tem a FZ25, que é o mesmo motor da Lander, você tem a CB300F, você tem a própria G310R, que é o mesmo motor da G310GS, E essa sim vai se adequar a você, as pessoas de menor estatura, as pessoas mais baixas, que vão dizer, ah, mas eu tenho, mas fulano faz, problema de fulano, não tô nem aí, se o cara quer se colocar em risco, problema dele, que vai pro inferno, mas que vai só, Então eu tô tentando te orientar, pra você não ter um problema maior, qual é a situação pra pessoas de menor estatura, em moto mais alta, na hora do vamos ver, na hora do sinistro mesmo, na hora de chegar em uma situação de emergência, tem que botar o pé no chão, tem que achar o chão, frear e botar o pé no chão e segurar a moto, não vai achar chão, Você tem um i66, a moto é bem mais alta, você vai ter que fazer a técnica da bundinha, e aí, e se não achar o chão na hora, a técnica da bundinha é chegar do lado, pular da moto e botar o pezinho no chão, e aí, irmão, vai ter uma situação de risco, de emergência, que você não vai achar o chão, você é baixo, a moto é alta, o que que acontece? Chão, você vai comprar um terreno, e pode ser que junto desse terreno, você ainda tenha um churrascão aí de perna, de batatinha, da sua perna, ou quem sabe um estraçalhadinho de perna, ou um estraçalhadinho de outra coisa, estraçalhadinho de pé, né, cotoquinho, cara, é isso aí, a moto caindo em cima de você com o motor quente, você pode ter um estraçalhado de várias coisas, além de você ter aí, o superman, você pode voar, é um monte de coisa, pode acontecer quando você não tem total possibilidade de você plantar o pé no chão, ou pelo menos 50% da sola do teu pé no chão, é o que eu oriento, pra cada um de vocês ter a noção, se você vai dar pé na moto, e se a moto vai se adequar a você e não o inverso, monta na moto, se você não ficar na pontinha do pé, ou pelo menos plantar 50% da sola do pé no chão, beleza, das duas, tá, ao mesmo tempo, você tem que colocar 50% da sola do teu pé, das duas ao mesmo tempo no chão, e não uma depois da outra, porque aí você não tem nenhuma condição de pilotar uma moto dessa, numa situação de risco você não vai dar pé, né, aí bota um pézinho aqui, bota um pézinho ali, não dá certo, as pessoas que insistem em fazer isso, elas se colocam em risco, aí quando eu falo isso, eu sou o ceifador de sonhos, não é, é um fato, então monta na moto, coloca os dois pés no chão, se colocou metade, 50% da sola do pé no chão, das duas ao mesmo tempo, beleza, a moto dá, se ficou na pontinha do pé, esquece, esquece, vai dar zerda, em algum momento da sua vida com essa moto, você vai pro chão, e aí se vai ser estraçalhadinho de pé, cotoquinho de pé, se vai ser churrasquinho de batata da perna, né, ou superman, aí só a situação dirá, tá, então minha sugestão, é, ah, e lembrando, nada de ficar botando um pezinho no outro, ah, deu certo, não, são os dois ao mesmo tempo, tá, ficou na pontinha do pé, esquece, então tem que ser moto mais baixa pra você, eu recomendo, é, G310R, já que você gosta da BMW, CB300F, FZ25, esquece moto trail, cara, não dá não, eu já fiz vários vídeos aqui, orientando a galera, que é, que tem menor estatura, sobre esses riscos, né, mas,